No último vídeo, vimos o que é um sistema de equações. Neste vídeo, quero mostrar-vos uma técnica algébrica para resolver sistemas de equações, que não nos obriga a representar graficamente ambas as retas e tentar determinar o ponto de interseção. Este método dá-vos-á uma resposta algébrica exata e, em futuros vídeos, veremos mais métodos para fazer isso. Imaginem que temos duas equações. Uma é x mais 2y igual a 9 e a outra é 3x mais 5y igual a 20. Se quiséssemos fazer o que fizemos no último vídeo, podíamos representar graficamente cada uma destas equações, que são retas. Podemos pô-las na forma da equação reduzida da reta ou na forma da equação de reta dados um ponto e o declive. Aqui estão na forma canónica. Depois podemos representar graficamente cada uma das retas e determinar o ponto de interseção e essa é a solução. Mas, às vezes, é difícil determinar o ponto de interseção a olho nu. Por isso, vamos aprender uma forma de o fazer algebricamente. Neste vídeo, vou usar um método de substituição. Vou usar uma das equações e resolver em ordem a uma das variáveis. Depois, vou substituir a variável na outra equação. Vou mostrar-vos o que estou a dizer. Vou resolver em ordem a x usando a primeira equação. Segundo essa, x mais 2y é igual a 9. Como quero resolver em ordem a x, vamos subtrair 2y a ambos os lados da equação. Ficamos com x igual a 9 menos 2y. É isso que a primeira equação nos diz. Limitei-me a reorganizá-la. A primeira equação diz-nos isso. Para satisfazer ambas as equações, x tem de satisfazer esta condição. Posso usar isto e substituir o x. A primeira equação diz-nos que x tem de ser igual a isto. Se x tem de ser igual a isto, vamos substituir o x por esta expressão. Assim, a segunda equação ficará 3 vezes x. Em vez de x, vou escrever esta expressão. 9 menos 2y. 3 vezes 9 menos 2y, mais 5y, é igual a 20. Por isso é que chamamos a isto o método de substituição. Acabei de substituir o x. Isto é útil porque, agora, temos uma equação com uma incógnita e podemos determinar o y. Vamos fazer isso. 3 vezes 9 é 27. 3 vezes menos 2 é menos 6y, mais 5y, igual a 20. Somamos menos 6y mais 5y, adicionamos estes dois termos e temos 27, isto fica menos y, igual a 20. Subtraímos 27 a ambos os lados. E dá, vou escrever aqui, no lado esquerdo, os 27 cancelam-se e ficamos com menos y, igual a 20 menos 27, é menos 7. Depois, multiplicamos ambos os lados da equação por menos 1. Multiplicamos ambos os lados por menos 1 e ficamos com y, igual a 7. E assim, determinamos o valor de y do ponto de intersecção destas duas retas. y é igual a 7. Vou escrever aqui. y é igual a 7. Assim, não tenho de estar sempre a andar com o ecrã para cima e para baixo. y é igual a 7. Sabendo o valor de y, podemos determinar o x. x é igual a 9 menos 2y. Vamos fazer isso. x é igual a 9 menos 2 vezes y. 2 vezes 7. Ou x é igual a 9 menos 14. Ou ainda, x é igual a menos 5. Usando a substituição, conseguimos determinar um par ordenado que satisfaz estas equações. O ponto x igual a menos 5y igual a 7 satisfaz ambas as equações e podem pôr isso à prova. Vamos confirmar. Menos 5 mais 2 vezes 7 dá menos 5 mais 14, que é de facto 9. Fazemos nesta equação. 3 vezes menos 5 é menos 15, mais 5 vezes y, mais 5 vezes 7, menos 15 mais 35 dá de facto 20. Isto satisfaz ambas as equações. Se quiséssemos representá-las graficamente, interceptar-se-iam no ponto menos 5, 7. Vamos usar o conhecimento que acabámos de adquirir para resolver um problema. Imaginem que nos dizem que a soma de dois números é 70. E estes números diferem, ou seja, a diferença entre eles é de 11. Que números são estes? Quais são os números? Vamos resolver este problema. Comecemos por definir umas variáveis. x é igual ao número maior. E y é igual ao número menor. Criei estas variáveis para representar os dois números do enunciado problema. Um é maior do que o outro. A diferença entre eles é 11. A primeira afirmação diz-nos que a soma dos dois números é 70. Significa que x mais y tem de ser igual a 70. x mais y tem de ser igual a 70. A segunda afirmação diz que diferem em 11. Ou seja, o número maior menos o número menor é igual a 11. x menos y tem de ser igual a 11. Cá está. Temos duas equações e duas incógnitas. Temos um sistema de duas equações. Podemos resolvê-lo usando o método de substituição. Vamos resolver estas equações em ordem a x. Se adicionarmos y a ambos os lados da equação, quanto dá? No lado esquerdo ficamos com x, porque estes dois cancelam-se. E no lado direito ficamos com x igual a 11 mais y, ou y mais 11. x é igual a 11 mais y. É o que nos diz a segunda equação. Agora podemos fazer a substituição na primeira equação. Em vez de escrevermos x mais y igual a 70, podemos substituir x por isto. Já usámos a segunda equação, a magenta. Agora temos de usar a primeira. Se fizermos a substituição da y mais 11, lembrem-se, este é o valor de x. Estamos a substituir x por isto. Mais y é igual a 70. Isto é x. Esta informação é-nos dada pela segunda equação, pela segunda afirmação. Substituí x por y mais 11. Pude fazê-lo porque a segunda equação dá-nos esta informação. Agora vamos determinar o y. Dá y mais 11 mais y igual a 70. Ou seja, 2y mais 11 é igual a 70. Se subtrairmos 11 a ambos os lados, dá 2y é igual a... Quanto é que isto dá? 59. Se subtrairmos 10 a 70, dá 60 menos 1, 59. Então, y é igual a 59 sobre 2. Outra forma de apresentar esta fração é 59 sobre 2 é o mesmo que... Vejamos. 25... 29,5. Y é igual a 29,5. E quanto é x? Já vimos. x é igual a y mais 11. x será igual a 29,5. É esse o valor de y. Acabámos de chegar a esta conclusão. Mais 11. E isto é igual a... Se adicionássemos 10, dava 39,5. Como adicionámos mais um, dá 40,5. E já está. Se quiséssemos encontrar o ponto de intersecção entre estas duas retas, constataríamos que se intercetam no ponto 40,5, 29,5. Também podíamos ter usado esta equação para determinar o x e depois substituir nesta. Ou usar esta equação para determinar o y e depois substituir nesta. Ou ainda usar esta equação para determinar o y e substituir naquela. O importante é que usemos ambas as equações. Vamos confirmar a veracidade disto. Qual é a soma destes dois números? 40,5 mais 29,5 é, de facto, 70. E a diferença entre ambos também é 11. Diferem precisamente em 11. Espero que este exercício vos tenha sido útil.